Estamos de volta e você pode interagir com o programa da comunidade através do nosso WhatsApp. Esse telefone aparece aí na sua tela, manda sua foto, participa, dá sugestões de pautas também e, claro, opina também com as informações que forem passadas aqui no programa da comunidade. Olha, hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do programa Agora o secretário estadual de saúde, Pedro Elias, para falar sobre essa polêmica aí, né, secretário? Bom dia para você. Sobre o reordenamento na saúde, o fechamento das UPSs, tem causado muitos burburinhos, muitos boatos e aí a gente pode falar sobre isso, que é um assunto que preocupa a população. Bom dia, secretário. Sem dúvida, bom dia. Bom dia, seus telespectadores. É um prazer estar aqui, em nome da Secretaria de Estado da Saúde e do Governo do Estado da Amazônia, para esclarecer as dúvidas que a população porventura tem ainda sobre esse tema. Secretário, muito se fala aí em fechamento, né, de hospitais, de UBSs, redução de leitos, isso realmente procede? Como é que está funcionando a partir do momento em que o reordenamento na saúde foi implantado, as mudanças aconteceram? Como é que está esse funcionamento? Bom, para de início eu esclarecer que nenhuma unidade de saúde da rede estadual foi fechada e nem teve horário de atendimento reduzido, absolutamente nenhuma. Daí 58 unidades da capital e do interior, as outras existentes, nenhuma teve sequer alteração no horário de atendimento. O que se propôs há mais ou menos três meses, quatro meses, nesse contexto de melhoria da qualidade de atendimento, de definição das atribuições legais que os entes federativos têm, tanto a União, como o Estado, como o município, e nessa proposta de redução de custo em função da pior crise econômica que o país atravessa, seria reordenar a nossa rede na capital. O Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas do Estado, através do seu Ministério Público de Contas, entenderam que o processo poderia ser melhor avaliado e que nós poderíamos exaurir, enquanto governo do Estado, todas as possibilidades de reduzir custo com outras ações que não extra. Por exemplo, na revisão dos contratos que a Secretaria de Saúde celebra hoje. São mais de 580 contratos que nós temos na rede. Entretanto, é importante que se diga, Priscila, que já foram tomadas várias medidas anteriormente pelo governo do Estado, duas delas mais impactantes para reduzir esses custos. Mesmo assim, com redução de custo com o contrato, como falei, inclusive da atividade e-mail, que a Secretaria tem, por exemplo, com fornecimento de medicamento, de outros insumos, e da oferta de serviços em geral, ainda assim continuamos, continuávamos e continuamos com muita dificuldade financeira, naquela equação que eu digo sempre, que a receita tem sido menor do que a despesa que nós estamos tendo. Mas o governo entendeu o posicionamento dos Ministérios Públicos, nós estamos conversando com o Ministério Público já desde então, em várias reuniões, e a partir daí nenhuma mudança foi feita. Então, nossos 12 CAICs continuam exatamente onde estão e oferecendo o mesmo tipo de serviço, que são as consultas em pediatria. Para você ter uma ideia, de janeiro a junho deste ano, nós atendemos nos CAICs mais de 390 mil crianças, indo para 400 mil. Obviamente que isso demonstra que nós estamos com atividades plenas lá, são atividades agendadas, são consultas que acontecem de segunda a sexta-feira. Nos nossos CAIMs, que são 3, que são o Centro de Atendimento ao Idoso, a melhor idade, nós fizemos mais de 47 mil atendimentos de janeiro a junho de 2016. Portanto, demonstra que nós continuamos atendendo exatamente do mesmo jeito que sempre atendemos, em que pese se é também essa uma atividade das ações primárias em saúde. Os nossos SPAs, que são 9, mais uma UPA que fica lá em Campos Salles, portanto são 10 unidades de pronto-atendimento da nossa rede, continuam atendendo exatamente da mesma maneira, 24 horas por dia, de segunda a domingo. Também não tivemos nenhuma alteração. Realizamos ali mais de 730 mil procedimentos de atendimento, desde janeiro até junho de 2016. E, por fim, as maternidades que também estavam dentro desse contexto da possibilidade de mudança, realizaram de janeiro a junho deste ano, mais de 800 mil procedimentos, entre consulta, entre exame, entre exame laboratorial, ultrassonografia, etc. E foram, na nossa sétima maternidade, mais de 7.400 partos realizados de janeiro até junho, portanto, no primeiro semestre desse ano, o que demonstra que absolutamente nenhuma unidade sofreu, eu insisto, alguma alteração nesse período. Agora, secretário, a gente sabe aí que em maio, quando o governo decretou, que realmente esse reordenamento na saúde seria implantado aqui na capital, era esperado em economia de 500 milhões de reais anual, né? E aí, nesse mês, nós tivemos aí o decreto do governador de estado de emergência econômica na saúde. Então, isso não interferiu no serviço prestado à população. Como é que está sendo o retorno dessa medida implantada? A última coisa que você me ouviria e os seus telespectadores diziam aqui é que nós não enfrentamos dificuldade, porque nós enfrentamos muitas. Nós precisamos melhorar o fluxo do atendimento e da realização de procedimentos eletivos, por exemplo, que são as cirurgias. Cirurgia ortopédica, cirurgia geral, cirurgia urológica. Isso precisa melhorar, é fato. Mas na urgência e emergência, especialmente, nós não tivemos alteração nenhuma. As dificuldades continuam. Então, como eu tenho dito, elas são enormes. O que aconteceu de lá até aqui é que, em função das dificuldades financeiras, como já foi dito aqui, o governo precisou decretar estado de emergência. E a outra coisa, na saúde especificamente, a outra coisa que precisa ficar claro é que não era com o reordenamento que se atingiria essa economia prevista de quase 500 milhões de reais. Era um conjunto de todas as ações previstas aí naquele plano. O reordenamento era para melhorar o fluxo do atendimento, destinar o paciente, sobretudo, da atenção primária, para quem deve, obviamente, absorver essa demanda, e o estado cuidar daquilo que é a sua atribuição legal, que é a média e alta complexidade, a rede de urgência e emergência. O que se entende por alta complexidade, sobretudo? O tratamento do cardiopata crônico e agudo, portanto, os procedimentos em cardiologia, tanto intervencionista, como clínica, como cirúrgica. O tratamento é a atenção oncológica, os pacientes com câncer, por exemplo, que tem um custo elevado. O tratamento é o paciente renal crônico, que é um outro problema gravíssimo que nós vivemos na nossa rede. E a cirurgia, de maneira geral, cirurgias eletivas. Então, isso nós estamos conseguindo, como eu lhe falei, com alguma dificuldade, ainda assim conseguir realizar. O que o decreto nos traz agora de novidade, o decreto de emergência em saúde, que o governador tornou público em 31 de agosto, é que, a partir de então, o governo pode tomar algumas outras medidas dentro dessa concepção da emergência para que nós não deixemos nenhum cidadão ou cidadã sem atendimento na nossa rede. Secretário, aproveitando aí o gancho, foi repassado o recurso do governo federal com esse decreto de emergência econômica na saúde. Foi repassado, então, esse recurso, mas de que forma é que vocês pretendem investir nesse tratamento oncológico? Porque a gente tem ainda uma preocupação muito grande, não só os jornalistas, nós que somos comprometidos com a informação, como a população mesmo. O Ministério da Saúde divulgou aí que, nos últimos dois anos, o câncer foi o maior causador de morte, principalmente aqui na capital. Como é que está esse avanço? Há já projetos, melhorias nesse tipo de tratamento? Assim, desse recurso emergencial liberado pelo Ministério da Saúde, é importante dizer, Priscila, que foram 30 milhões de reais que já estão na nossa conta, no fundo estadual. Nós já definimos as ações prioritárias para a utilização desse recurso, em que pese a deixar muito claro que, para o Estado, que mais investe recursos do seu tesouro próprio, estadual, em saúde, que chega a ser mais de 80% das ações de saúde de responsabilidade desse recurso, o governo federal arca com menos de 20%. É um valor muito incipiente ainda, muito pequeno, para o tamanho do problema que nós temos que resolver. Mas é bem-vindo. Nós vamos utilizar daí 10 milhões desse recurso para aquisição de medicamentos emergenciais, sobretudo no alto custo, sendo destes 2 milhões para os quimioterápicos, que são exatamente lá na área do câncer. Vamos utilizar uma parte desse recurso para regularizar alguns contratos que nós temos na rede, que é muito importante também, do ponto de vista da legalidade. E vamos utilizar uma outra parte, o restante disso, para a cirurgia cardíaca, como eu lhe falei, principalmente em criança, na cirurgia cardiopediátrica, e para o tratamento do doente renal crônico, sobretudo na terapia renal substitutiva, que envolve hemodiálise e envolve diálise peritoneal também. Em relação ao SECOM, especificamente, que você me pergunta, e é uma preocupação de todos nós, o câncer, eu já disse isso várias vezes, é uma doença tempo-dependente, nós precisamos agir, senão o paciente agrava e acaba reduzindo o tempo de vida do cidadão e da cidadã. Principalmente para uma unidade como a nossa, que é referência nessa região toda do Brasil. Nós atendemos pacientes de outros estados aqui, todo mundo já tem conhecimento disso. Acabamos de inaugurar ali um acelerador linear, você deve ter visto, como toda a população deve ter tido conhecimento, conhecimento é o primeiro estado da região norte e nordeste do Brasil ateu, um equipamento desse é na rede pública. Esse é um equipamento de radioterapia, que já está em uso lá no SECOM, e dizer também que nós já estamos com o segundo acelerador linear, com mais ou menos 40% a 50% da obra já avançada. Devemos entregá-lo, se Deus quiser, no primeiro semestre do ano que vem. Seremos, portanto, a única unidade de oncologia dessa região a ter dois aceleradores lineares funcionando. Além dos outros equipamentos, nós continuamos utilizando também, sobretudo, para o tratamento do câncer de mama e de colo uterino, que são os de maior presença no nosso meio, digamos assim, do ponto de vista de estatística. Muito obrigada. Olha, nós estamos recebendo hoje, aqui no estúdio do programa Agora, o secretário estadual de saúde, Pedro Elias, que está explicando aí como é que está funcionando esse reordenamento na saúde e esclarecer dessas dúvidas de que realmente as UBSs, os hospitais, continuam funcionando normalmente. Agora, secretário, uma outra pergunta é sobre os concursados da Secretaria Estadual de Saúde que ficaram aí na lista de espera da segunda chamada e aí parece que agora eles vão começar a ser efetivados. Como é que deve funcionar? Ah, eles devem procurar onde é o órgão, sei lá, a Suzã, quantos foram aprovados, eles já devem começar a trabalhar, isso deve ajudar no atingimento à população. Como é que deve ser isso? Sem dúvida. Você vê que no momento em que o Brasil atinge uma marca histórica de 12 milhões de desempregados, como nunca aconteceu, se não me engano, a gente está fazendo aqui um esforço muito grande que vai na contramão dessa realidade triste aí do país, que é convocar uma segunda turma dos concursados de 2014. É um concurso que foi feito especificamente para a de saúde. Só relembrando, Priscila, nós tivemos que chamar primeiramente os concursados de um concurso de 2005 ainda, por uma determinação da Justiça. Chamamos ali próximo de mil candidatos que foram aprovados naquela época ainda, você vê que tem mais de 10 anos, 11 anos, inclusive de muitos profissionais do interior. Você tem ideia, em decorrência desse tempo todo que aconteceu, praticamente 35 a 40% dessas pessoas nem se apresentaram, que obviamente já tomaram outro rumo na vida, alguns até mudaram de estado. E aí, a partir desse ano, já no início, nós chamamos então a primeira turma de 2014. Foram 1.104 profissionais que nós convocamos. Desse total também chegou perto de 30% que não se apresentaram. Mas, enfim, isso aí diz respeito a cada um. E agora, já publicamos em edital a chamada de mais 1.750, mais ou menos, profissionais, também nesse concurso de 2014. Desta feita, já chamamos mais de 30% desse total de 1.700, que são do interior do estado. Penso eu que, em função da publicidade que demos ao ato, todas as pessoas que são concursadas, que foram chamadas, já sabem como é que devem proceder. Nós estamos trabalhando com a Secretaria de Administração do Estado para que isso seja centralizado lá, na SEAD, em função do número elevado de pessoas, senão isso acaba alterando até a rotina lá da Secretaria. E estou trabalhando também com a SEAD, que estão tentando decidir isso hoje ainda, para que os concursados do interior dessa chamada não precisem vir até Manaus para se apresentar e para passar pela junta médica. Isso acaba causando um certo transtorno para o cidadão e para a cidadã que foram aprovados que moram no interior. Estou vendo se é possível fazer isso, nomeando, eventualmente, algum médico do próprio município para que ele possa fazer aquilo que diz respeito à junta aqui. Porque a gente sabe que para quem mora aqui próximo de Manaus não é um grande problema. Está em Presidente Figueiredo, Itacoatiara, Iranduba, ou Rio Preto da época. Mas para quem mora lá para o Vale do Juruá, para quem mora no Alto Solimões, para quem mora em um município mais distante, é muito complicado ter que vir até aqui para passar por essa rotina. Nós vamos, obviamente, informar isso a todos os municípios. Se, infelizmente, não houver outra possibilidade, eu acho que aí vale a pena o sacrifício, porque as pessoas estão, enfim, assumindo um posto para o qual elas se dispuseram através do concurso, é direito delas, inclusive, mas que todos devem tomar posse assim que passar essa etapa prevista, que é a de apresentação de documento e junta médico. E para encerrar esse tema, nós estamos programando ainda para novembro desse ano, assim que terminar essa etapa da segunda chamada, iniciar um novo procedimento, um novo estudo, para ver se é possível, e eu tenho certeza que será, ainda este ano chamar mais uma turma de concursados de 2014. Muito obrigada, secretário, pelas informações. Nós recebemos hoje, aqui no estúdio do programa Agora, o secretário estadual de Saúde, Pedro Elias, que esclareceu aí todas as dúvidas sobre essa polêmica que andou circulando aí, sobre o fechamento das UBS, hospitais, se realmente está funcionando ou não. Muito obrigada pelas informações. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no estúdio do nosso programa, secretário. Obrigado. E olha, pode falar, secretário. Só para deixar bem claro, e você me permite, o espaço, que o UBS são as unidades básicas de saúde, são de atribuição do município, as outras unidades de acção do Estado. Aí, no caso, os hospitais, né, estão funcionando perfeitamente, os caímes, caíques, até mesmo as maternidades. As pésas e maternidades. Muito obrigada pelas informações, então. Olha, a Márcia Lasmai está de férias, mas ela deixou uma dica para você que está acompanhando o programa da comunidade. Vamos conferir. Você já perdeu peso, já emagreceu, mas aqueles buraquinhos lá atrás continuam. Dê adeus às celulites em até oito semanas com a ajuda do Imecato Celute. Veja o depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecato Celute. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei de cuidar da minha saúde, mas chega uma hora que é inevitável, começa a aparecer algumas celulites, enfim, eu comecei a ficar muito preocupada, parei com a minha rotina. Foi quando eu conheci o Imecato Celute, comecei a tomar as cápsulas e passar o creme, e depois de mais ou menos um mês e meio, eu comecei a ver resultado. Então, eu estou gostando bastante. Viu só, o Imecato Celute funciona mesmo. Imecato Celute é completo, é o único a unir cápsula e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura, eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecato Celute? Comprove você também. O Imecato Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. O Imecato Celute tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Exatamente, são 11 horas e 32 minutos, e claro que tem que ter o Agora Premiado no programa da comunidade. E hoje, é claro, esse bolo prestígio, que está irresistível, é o prêmio do Agora Premiado de hoje, Bolo da Vovó Tereza. E para você que quer participar, é só ligar para os nossos telefones 3307-3951. Repetindo, 3307-3951. E lembra, não é para falar, alô, hein, gente? Pelo amor de Deus, fale Bolo da Vovó Tereza, e aí você leva esse bolo prestígio que está irresistível. Eu posso confessar que eu estou até com vontade aqui de dar uma beliscada, sabe, gente? Então, você já sabe, liga aí, participa e não fale alô, fale Bolo da Vovó Tereza. Nós vamos para um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho